Temos contato agora com o secretário Marcelo Caetano, que é secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise, para você e para todos os ouvintes. Bom, secretário, nós sabemos que a votação da reforma da Previdência, se ocorrer, vai ser só no começo de 2018, mas eu acho que continua aquela disputa toda que nós vemos pelas redes sociais, entre mitos e verdades da reforma da Previdência. Tem um contra-ataque contra a reforma e o governo mantém a campanha, tentando explicar para a população quais seriam as implicações. Então, eu queria começar, que é uma pergunta básica, mas que está aí no ar. A Previdência é realmente deficitária? Quais seriam os principais pontos desse déficit, os principais canais de aumento do rombo das contas? E por que haveria essa necessidade de uma alteração das regras para o setor privado, já que se fala que a principal responsabilidade seria dos servidores públicos? Ok, vamos lá. Existe, sim, o déficit da Previdência, tá? Isso daí é incontestável. Quer dizer, o que acontece? Esse déficit é crescente ao longo do tempo. Então, diversas administrações, se você for pegar a administração do Fernando Henrique Cardoso, já no metade dos anos 90, a administração do Lula, da Dilma, também do presidente Temer, todas essas administrações usaram exatamente a mesma metodologia de cálculo do déficit da Previdência. E desde 1995, os dados já indicam a existência de um buraco, de um rombo nas contas da Previdência, lá em 1995, de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Só que esse valor vai crescendo com o passar do tempo. Cresceu, 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 até que chegou só no INSS, só no INSS, um déficit no ano passado, acumulado, considerando valores reais, né, de dezembro de 2016, de 151 bilhões e 900 milhões de reais. 151 bilhões e 900 milhões de reais. Veja, esse é um número, tá, que é apresentado por administrações diversas, então, passou para o PSDB, foi para o PT, foi para o PMDB, independentemente de orientação partidária, a metodologia técnica é exatamente a mesma. Só o executivo, aí você vai perguntar, não, mas essa metodologia é só do executivo e só ele corrobora isso? Não. Mesmo essa metodologia apresentada pelo executivo, ela é verificada pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão do legislativo, que é um órgão que faz a verificação das contas, é um órgão independente do legislativo. E esse órgão confirma a existência do déficit e confirma esses números. Então, eu não tenho a menor dúvida a respeito da existência do déficit da Previdência Social. Mesmo, mesmo, aqueles grupos que começaram a fazer uma contabilidade diferenciada, uma contabilidade alternativa, né, nas contas não só da Previdência, mas da Seguridade Social, já indicam a existência de um déficit muito elevado no ano de 2016. Mesmo esses grupos que afirmam que não têm déficit, na contabilidade deles, em 2017, já, que assim, começa a gerar despesa que existe, né, a incluir receita que não têm. Mesmo fazendo essa outra contabilidade alternativa, o déficit, considerando essa metodologia diferenciada, o déficit nas contas deles, da Seguridade Social como um todo, já bateu 57 bilhões de reais. 57 bilhões de reais. Então, mesmo uma metodologia alternativa que não é oficial, não é reconhecida pelo governo, nem sequer pelo Tribunal de Contas Sociais, desculpa, pelo Tribunal de Contas da União, há um déficit de 57 bilhões de reais na Seguridade Social. Ninguém, em sã consciência, comemora a existência de um déficit de 57 bilhões de reais. Mas veja, não é só isso. A população brasileira, ela envelhece num ritmo muito, muito, muito acentuado. Hoje, se a gente for considerar, para cada grupo de 12 brasileiros, agora em 2017, para cada grupo de 12 brasileiros, uma pessoa é idosa. Só que o Brasil envelhece, envelhece num ritmo muito acentuado. Quando chegar em 2060, para cada grupo de 4 brasileiros, um vai ser idoso. Então, veja como a população envelhece. A gente precisa fazer a reforma da Previdência, já agora, para impedir situações como ocorreram, por exemplo, como em Portugal ou na Grécia, que se negaram a enfrentar o problema, ficaram empurrando o problema com a barriga. Quando chegou uma hora, teve que revisar, reduzir o valor de aposentadoria já paga. A gente precisa fazer essa reforma para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões lá no futuro. Um outro ponto a se considerar, essa reforma não é só uma reforma que visa a sustentabilidade das contas públicas. Visa, sim, a sustentabilidade das contas públicas. Isso é essencial para a gente ter mais emprego para as pessoas, ter mais salário para as pessoas, mas também uma reforma da igualdade. É uma reforma que quebra privilégios. Agora, secretário, o senhor falou dessa questão da igualdade. A gente sabe de uma pressão muito forte dos servidores, no sentido de tentar amenizar as mudanças, especialmente para os que entraram no trabalho antes de 2003. Até que ponto iria essa igualdade? Até que ponto o governo pode ceder para viabilizar a aprovação da reforma? Perfeito. Primeiramente, não há compromisso do governo em relação a alterações de pontos para atender a categoria A, B ou C. Claro que, enfim, como a votação vai para fevereiro, o debate, ouvir as demandas, isso é usual e faz parte do ambiente democrático, mas sem um compromisso prévio do governo em atender a uma determinada solicitação. Alguns pontos que foram colocados aí. Políticos. Políticos não importa. Se o sujeito for deputado, senador, vereador, daqui para frente as regras previdenciárias serão as mesmas. Então, ele vai ter o seu benefício pelo INSS como um cidadão que trabalha no setor privado comum. Agora, o que ocorre? Naturalmente, quando se faz uma reforma da Previdência, tem que ser respeitados os direitos adquiridos. Então, aquela pessoa que já recebe sua aposentadoria ou sua pensão, seja no INSS, seja no serviço público ou seja um político, não tem como revisar isso daí. Ah, não, a regra agora é outra, você não recebe mais isso, passa a receber outra coisa. A gente está fazendo uma reforma justamente para respeitar os direitos adquiridos. E há transições também, mas enfim, considerando como regra permanente em relação a políticos, nem tenho visto mais demandas em relação a esse grupo, as regras vão para o INSS como um cidadão comum e, se forem servidores públicos, serão as regras dos servidores públicos. O outro ponto que foi colocado é a respeito de eventual novas concessões nessa reforma. É importante se colocar, repetindo, que não há compromisso por parte do governo em ceder em algum ponto, naturalmente que haverá, ou se ouvirá, e haverá um debate a respeito disso. Bom, para fecharmos, secretário, na possibilidade de a reforma ser aprovada no começo do ano que vem, já teria algum impacto financeiro em 2018? Sim, já começa a ter um impacto financeiro no ano que se aprova. Agora, o que é importante se colocar é que a reforma da Previdência preserva todos os direitos adquiridos. Nós ouvimos o secretário Marcelo Caetano, que é secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite.